Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui, bom, meu aniversário em menos de um mês e eu tô... Sei lá, a perspectiva de completar a idade nova no meio de uma pandemia não me agrada E também porque eu gosto de sair, comemorar e ganhar as coisas de graça nos restaurantes Que eu não estou pagando barato E mais sair de casa tá fora de questão Não sei por que não tá reabrindo o comércio, restaurante, mas assim... Vocês acham isso uma boa ideia? Porque eu tava vendo uns pronunciamentos de vereadores da minha cidade natal Falando que as UTIs de lá não são lá muito grandes Então, assim, a beira de colapsar Aqui em Bauru também as coisas não estão muito bem E esse é o momento ideal pra abrir o comércio Quando a gente tá... Sei lá, não teve diminuição nenhuma do número de infectados e de mortos, né? Não sei, acho perigoso, não vejo com bons olhos o futuro Acho que as coisas têm um potencial pra piorar sim E esse meio tempo tem meu aniversário Que é uma data muito importante pra mim Mas é o maior de um dia qualquer pra qualquer outra pessoa, né? Ai, tem o dia dos namorados essa semana, né? Se você tá ouvindo na data de publicação, é amanhã Que também eu vou ficar em casa Sozinha Eu não vejo meu namorado faz três meses Três meses... Eu não sei, eu parei de contar Eu nem sei mais que mês que a gente tá Não sei mais que dia que é hoje, não sei mais que é nada Talvez por isso Por... Eminente colapso do mundo e sociedade que vivemos Eu estou focando muito minha atenção em habilidades E assistindo muitos filmes E atualmente fiquei viciada em um seriado Que se chama Dark Alguns episódios atrás aqui do podcast Eu perguntei se valia a pena assistir a série Mesmo se eu soubesse de algumas coisinhas que rolava E tive respostas positivas Bastante enfáticas Principalmente de minha amiga Aline E aí eu resolvi assistir E olha O que eu sabia Era uma pontinha do iceberg de mistério Que é essa série Até agora ela tá com duas temporadas Ela é uma original Netflix É uma série alemã E a terceira e última temporada sai no final do mês Dia 27 Depois eu volto a comentar Se a série é realmente tão boa assim Pra não assistam porque é perfeita Por enquanto está Assistam porque é perfeita Mas eu tô tão traumatizada com o final de Game of Thrones Que eu não boto expectativa em mais nada Porque era só o que me faltava Botar minha expectativa num seriado de TV E ele me decepcionar de novo Eu assisti dois filmes no final de semana Nenhum deles é o filme da semana Mas os dois são levinhos E eles têm seus méritos O primeiro é Emma É a adaptação do livro da Jane Austen Que lançou no começo do ano Mas aqui no Brasil acabou não chegando Porque os cinemas fecharam Ele saiu em Video On Demand Que são esses alugueres digitais Mas quem quer consegue achar Eu gostei Mas tudo que eu sabia da história Era por causa do meu conhecimento Em As Patricinhas de Beverly Hills Inclusive é um ótimo filme E pra quem não sabe É ligeiramente baseado na história da Emma Confesso que eu fiquei meio perdida Nas relações entre os personagens No filme da Emma Mas depois que passou o estranhamento Foi bem divertido Foi bem leve Engraçado até Teve uns toques de humor E os cenários são muito bonitos As fotografias É excepcional Alguém sabe Se a Jane Austen tinha Alguma coisa contra Paracos? Porque assim O Sr. Collins De Orgulho e Preconceito Era um banana Lambibotes Da aristocracia Que eu só ficava falando Da Lady Catherine dele lá Aqui em Emma A gente tem o Sr. Elton Que é um prepotente Sonhos de grandeza E ascensão social Bem idiota Eu não lembro de outras adaptações Mas eu tô vendo um padrão Outro filme que eu assisti Também foi um crime para dois The Lovebirds Tudo original Ele tá na Netflix Ele é estrelado pela Issa Hai E pelo Kumal Nanjip Eu espero estar pronunciando Corretamente esses nomes E é uma comédia romântica De um subgênero que Eu sinto que tá crescendo E que eu gosto Que é o casal Que tem alguns anos De relacionamento E vários desentendimentos Que vem com isso Que acaba se envolvendo Numa situação bizarra De quase morte E aí eles então percebem Que na verdade Eles se amam Eles são um bom time E eles devem continuar juntos Eu gosto desse subgênero Ele me lembrou um pouquinho Aquele filme Uma Noite Fora de Série Que tem a Etna Fez Steve Carell Apesar que eu acho Que os problemas Que eles tinham Eram diferentes Mas a premissa Bem parecida Como os dois protagonistas Aqui Eles não são brancos Existem alguns comentários sociais No texto Nos diálogos Mas nem a militância Nem nada Eles só estão mostrando Uma vivência E uma perspectiva Diferente de vida Que às vezes A gente que eu digo eu Pessoa branca Não parou pra pensar E também é uma realidade De diferença A realidade dos Estados Unidos É diferente da nossa Realidade brasileira Em alguns aspectos Não todos E eu achei isso interessante Por mais que o filme seja bobo Ele tem assim Um outro comentário interessante O filme não é bobo O filme Ele é leve Por mais que ele tenha Essa experiência De quase morte Ele é leve Ele é divertido Ele tem um finalzinho Infeliz E tudo dá certo Apesar que no meio Parece que nada vai dar certo E tem uma referência De olhos bem fechados Que veio de nada E eu fiquei Meu Deus O que está acontecendo Teve muitas cenas Que eu fiquei com muita vergonha alheia E o humor veio daí Então se você não gosta muito disso Não sei Mas nenhum desses dois É o filme da semana O filme que eu escolhi pra hoje É um dos meus favoritos Quando eu era adolescente Se chama Stardust Uma história da estrela De 2007 Eu lembro Na época do lançamento do filme De ver matérias Desses programas De entretenimento Que tinha na TV Ou tem ainda Não sei Faz muito tempo Que eu não sei se teve direito E uma delas Era a entrevista com o Neil Gaiman E foi aí que eu descobri Que o filme Era baseado num livro dele Com o mesmo nome Stardust Na época eu já era Uma leitura assídua Mas que eu dependia muito Da disponibilidade dos livros Na biblioteca municipal Não tinha Stardust Mas tinha Sandman E nessa altura Eu já tinha lido Vários volumes Vamos lembrar que eu tinha Sei lá 15, 16 anos Na época Então o Neil Gaiman Já era uma pessoa Que eu era familiar Com a escrita Com o estilo E eu sabia que eu gostava Eu não consegui ver o filme No cinema E eu fiquei bastante ansiosa Pelo filme Mas eu não consegui ver No cinema E aluguei ele Quando ele saiu Da parte de lançamento Da locadora Porque eu também Nunca alugava o lançamento Da locadora Porque era muito caro E eu fiquei maravilhada Com esse filme Vamos lembrar Que nos anos 2000 Teve um boom De filme de aventura E fantasia Esse boom começou Com os Srs. Anéis E Harry Potter Em 2001 Que foram filmes De grandes orçamentos De obras que já eram conhecidas Então já tinha Essa familiaridade Por parte do público Mas também eles vieram No mundo Pós 11 de setembro Talvez tenha ajudado Esses filmes A fazerem sucesso Que após um trauma Tão grande As pessoas só queriam Usar o cinema Como escapismo E entrar em aventuras Fantásticas Foi uma coisa Que atingiu muito mais Os Estados Unidos Que no resto do mundo Mas a gente sentiu Também os impactos Algumas pessoas Elas supõem Que quando a gente Sair dessa pandemia Se a gente sair Que vai voltar A ter um boom De cinema escapista Talvez o genre de fantasia Ele volte com tudo Eu acho que vai demorar Um pouco Para as pessoas Fazerem filmes Sobre a pandemia Porque vai estar Muito recente As pessoas não vão Querer ficar Lembrando Esse grande trauma Então eu estou apenas esperando Porque eu realmente gosto De filmes de fantasia Realmente teve um Decaimento deles Tanto em quantidade Quanto em qualidade Aliás Sempre tiveram filmes ruins Sempre tiveram filmes ruins Mas enfim Depois dessa viagem Anos 2000 Eu consumia muita fantasia Eu não tinha Muito senso crítico Mas eu estava percebendo Que estava começando A saturar o gênero Por mais que eu não soubesse Utilizar essas palavras Na época Eu percebia que estava Ficando meio Fuei Mas Stardust era bom E não só bom Ele era maravilhoso Tinha tudo O que eu queria Tinha uma protagonista Não protagonista Mas uma coadjuvante Bastante protagonista Que não é uma donzela Indefesa Uma mulher Que não tem esse papel Passivo Tem aventura Tem romance Tem bruxas Tem cores bonitas E tem um mocinho De cabelo comprido E com uma idade Apropriada Para uma adolescente Ter crush Assim Apropriada Talvez seja uma palavra Muito forte O ator Ele é 10 anos Mais velho que eu Então se eu tinha 16 na época Eu tinha 26 No mundo real Esse relacionamento É bizarro E não existiria Eu só fui começar A ter relacionamentos Anos depois disso Mas considerando Que os meus outros Crushes na época Eram tipo O Aragorn Dos Srs. Anéis E o Wolverine Dos X-Men Eu acho que foi um avanço Ter um crush Num rapazinho mais novo Mas enfim Breve sinopse O filme Ele conta a história Do Tristan Que é o protagonista Que é vivido Pelo Charlie Cox Sim O Demolidor Da série da Netflix Então ele é um bebê Aqui Não uma criança de colo Mas um jovenzinho Ele mora num vilarejo Na Inglaterra Chamado Muralha E esse vilarejo Tá do lado De uma muralha Olha só Que na verdade No filme É uma estrutura Bem mediana A gente tá sendo Bastante generoso Chamar aquilo de muro Mas esse muro É guardado Por um idoso Não deixa ninguém Passar por ele Tem uma aberturinha Nesse muro O idoso fica lá E ninguém pode passar Ele impede que as pessoas Passem Até aí Tudo bem Todo mundo parece Viver bem com isso O Tristan vive Com o pai dele Ele nunca conheceu A mãe dele E ele é o típico Garoto nerd Que tem crush Na garota popular O contexto do filme É medieval Então é esse cenário Mas num contexto medieval O Tristan é um garoto Meio bobão Ele gosta De uma garota Que ela meio que Fica usando ele Pra ter benefício Pra ela Mas sem se comprometer muito É a Sienna Miller Que faz ela Ela chama Vitória O personagem dela E ela tá meio de conversinha Com outro cara Todo mundo acha Que vai pedir ela em casamento Inclusive ela Ela quer isso Que é ninguém mais Ninguém menos Que o Henriquevio loiro Pra quem não sabe O Henriquevio é o atual Super-homem Do DCU Se é que ele existe Aí com essa situação O Tristan tá meio juru Aí vai conversar com ela E ela Eles ficam conversando E Nisso cai uma estrela Eles veem uma estrela cadente Assim É de noite E num surto O garoto Ele fala Que ele vai buscar A estrela pra ela E ela fica Nossa Ninguém fez isso Por mim antes Aí ela concorda Que se ele trouxer A estrela pra ela Ela vai casar com ele Fica esse acordo aí De jovens O único problema O único problema É que a estrela Caiu do outro lado Da muralha A gente descobre Depois Que a muralha Não tá lá Pra fazer uma fronteira geográfica Mas sim Uma fronteira Mágica Do outro lado Tem um reino mágico Habitado por bruxas Unicórnios Nariz voadores E todo tipo de coisa Que você espera Desse cenário Rola uma ajuda Ele chega fácil Na estrela Que na verdade É uma pessoa Na verdade É a Claire Danes De Homeland Parece que eu dei Muita Muita história Mas na verdade Esses são os primeiros Quinze minutos de filme Porque filme de fantasia Sempre demora um pouquinho Pra enganar Porque tem que Dar o contexto Da história E do mundo E dos personagens Isso acaba demorando Um pouco Pra mim Isso pode ser Um lado negativo De muitos filmes de fantasia Que tentam criar Um universo Muito diferente E se perdem Na sua própria criação Mas aqui não Aqui eu acho que Demora um pouquinho Pra introduzir tudo E o filme engrenar Mas eu acho interessante Tudo que acontece Eu acho que é bem feito E o filme começa De verdade Quando o triste Encontra e vem Que é o nome da estrela E aí eles precisam Voltar pro vilarejo E passar por esse Grande labirinto Mágico Não é labirinto Mas eles precisam Voltar pra casa E aí acontecem Várias aventuras E pra adicionar Urgência Tem dois núcleos De vilões Que estão atrás Da Ivaine Tem o primeiro deles É encabeçado Pela Michelle Pfeiffer Ela tem um coven Um grupinho De bruxas locais Que elas querem O coração da estrela Pra manter Sua juventude eterna É tipo uma pedra Filosofal pra elas O coração da estrela E tem o núcleo Dos herdeiros do rei Porque em dado momento Mostram o rei morrendo E os filhos dele Em volta da cama E ao invés dele fazer O que toda monarquia faz Que é passar o trono Pro filho mais velho Ele resolve fazer Tipo uma caça Tesouro Pra quem achar Um colar Que ele joga lá E vai virar rei E esse colar Por acaso Tá com a Ivene Porque foi meio que Isso que fez ela Cair do céu Sabe Ele jogou o colar Bateu no céu Fez ela cair Aí tá todo mundo Atrás dela Esse núcleo Ele é encabeçado Pelo Mark Strong De peruca É estranho Pra quem não tá Reconhecendo o nome Ele é o vilão Do Shazam E ele também Fez o Merlin Dos Kingsmen Que inclusive É do mesmo diretor Em dado momento Todas as histórias Acabam se cruzando Tudo faz Mais ou menos sentido Tem algumas outras Terminhas paralelas Que também acontecem Eu não vou ficar Falando muito Pra não ficar Demorando demais Mas tem algumas Termas paralelas Que no final Tudo se junta E tudo faz sentido Eu revi Esse fim de semana Pra lembrar Porque deu saudade E também porque Eu queria ver Se ele continuava bom Porque tem um monte De filme que a gente Assiste mais jovem E adora E assiste um pouquinho Mais velha E não gosta Mas esse filme Continua bom Usa bastante Artifícios mágicos Pra explicar a história E pra justificar Ações rápidas Sabe Tipo Alguns itens São muito mágicos E muito apelões Assim Mas eu não acho Que isso é um problema É um filme de fantasia Não foi tipo Frozen 2 Que Frozen 2 Realmente me irritou De como eles usaram O recurso da magia Pra explicar Uma parte da história Que não tinha como Nenhum personagem Estar lá pra ver Isso me irrita um pouco Mas aqui Não Aqui em Stardust Talvez tenha Feito bastante Disso Talvez pudesse Ter deixado uma mão Um pouquinho mais leve Nisso Mas tá ok Não é um problema Pra mim Ah e tem o Robert De Nilo Também nesse filme Num papel que pra mim É o melhor papel Da carreira dele Pena que o personagem Que aparece meio que No final do segundo ato Assim O que só mostra Que é um filme Baseado num livro Porque nunca Que num filme Num roteiro Feito pra cinema Um personagem importante Que nem o dele Só fosse aparecer Assim no terço Final do filme Por outro lado Até hoje Eu não sei se eu gosto Da Claire Dennis No papel principal E eu fui atrás De ver críticas da época E esse foi um dos aspectos Que o pessoal Mais martelou Assim O filme no geral Teve uma recepção média Mas eu ignoro isso Porque não é o que os críticos Sabem de fantasia No geral É um filme Pra toda a família Ele tem uma classificação Baixa Não tem nada Demais Mas tem uma coisa Ou outra Mais adulta Que eu fiquei Meio surpresa Principalmente de rever Nessa última Assistida Que eu dei Mas não tem nada Explícito Quando eu assisti Esse filme Pela primeira vez Eu coloquei ele Na minha lista De leitura E nunca deu certo De eu ler Eu acho Que essa é a procrastinação Mais longa Da minha vida Porque eu vi o filme Sei lá Em 2008 Eu tenho o ebook Desse livro Faz um tempo E nunca rolou De ler Ah E a muralha Dessa história Ela tem um embasamento Histórico Mais ou menos Na divisa da Inglaterra Com a Escócia Tem uma ruína Que chama Muralha de Adriano É uma muralha Que o imperador romano De mesmo nome Pediu pra construir Pra manter os escoceses Longe Basicamente Pra quem faltou Na aula de história O Império Romano O seu auge Ele dominou Boa parte Da Europa Central E Ocidental E chegou até na Inglaterra Inclusive Tem construção romana Lá até hoje E tem as ruínas Dessa muralha O objetivo dela Era manter os bárbaros Escoceses Longe das terras Que eles tinham conquistado Ali Porque eles tentaram Conquistar mais E rolou treta Com os bárbaros E eles resolveram Falar Não, vamos ficar aqui Que aqui a gente já garantiu Vamos construir esse muro Pros escoceses Ficarem longe A gente tá falando aqui Do ano 126 Depois de Cristo Mais ou menos Na época Quem tava lá na Escócia Eram os gaélicos E os pictos Os pictos É os que se pintam de azul E até hoje Os escoceses Eles ficam meio orgulhosos Desse fato De terem assustado Os romanos Ao ponto que eles nem quiseram Se dar o trabalho De conquistar as terras deles E essa estrutura A muralha de Adriano Foi uma das maiores Construídas pelos romanos Né Ela tinha cerca De 118 quilômetros De comprimento Basicamente Indo de costa a costa Da ilha Tinha 4 metros e meio De altura E 2 metros e meio De largura E essa história Da muralha de Adriano Também é inspiração Para outra muralha famosa Ela mesmo A de Game of Thrones O uso de barreira física Para separar mundos mágicos É uma coisa comum Na ficção O filme Ele tá disponível Na Amazon Prime Mas tá escondido Ele não aparece Naquelas listas Da página inicial Ou quando você vai em filmes E começa a aparecer Umas listas Por gênero Ele não aparece Nenhum desses Mas se você pesquisar Na busca Ele aparece Eu espero ter convencido Vocês a assistirem Esse filme Ele é maravilhoso Ele é curto Acho que ele não deve ter Duas horas É mágico Muito mágico E os efeitos especiais Estão ok Isso viu Eu tava vendo o orçamento Foi um filme Razovelmente caro Para a época Considerando que não era Uma franquia Nem de um material Super conhecido Por mais que Neil Gaiman É conhecido Em seu nicho Mas não é uma coisa Tão Arrasa quarteirões Por assim dizer E os efeitos especiais Continuam bons De um filme Que tem 13 anos Mais ou menos Então é isso gente Por hoje é só Esse programa Talvez tenha ficado Um pouco mais curto Que os outros Segue a gente No instagram Arroba Filme.da.semana E até Semana que vem Espero que ainda Estejamos aqui Todos nós